Fala meu legião, beleza? Dark aqui trazendo mais uma parte do nosso detonado de Pokémon Emerald E dessa vez né, vamos explorar um pouco aqui a cidade de Fortry Antes de ir para o ginásio e finalmente chegar nessa cidade de Lily Cove Que eu venho mencionando ela dois vídeos O vídeo vai ficar um pouco estranho eu acho, porque eu estou narrando aqui por cima Porque eu perdi o áudio original, então se puder deixar um like aí, fortalecer, é nóis E vamos lá para o vídeo então Aqui na cidade tem algumas coisinhas para a gente fazer Aqui na primeira casinha do topo da esquerda tem uma menininha né, que vai querer trocar um Seedot por um Puzzle É uma boa troca, já que o Seedot é um Pokémon raro, ele tem 1% de chance de ser pego em várias rotas E o Puzzle também é um Pokémon raro né, com 1% de chance Então se tu tiver um Seedot aí que não estiver usando Faz uma boa troca aí, já vai completando a Pokédex E vai fazendo o progresso do jogo Nessa outra casinha aqui né, tem duas coisas Essa velhinha aqui ela vai perguntar para a gente Vai fazer um joguinho de onde está a moeda, eu acho que na mão dela, vai dizer esquerda e direita Está aí o detonado para dizer quais são as respostas certas E acertando a gente vai ganhar o TM Hidden Power E falando em completar o Pokédex, eu vou começar uma nova série Que mostra a localização dos picanos mais raros assim, para a gente completar o Pokédex né E terminar 100% do jogo Então essa é a sequência e a gente ganha o TM10 Já esse velhinho aqui, ele não concorda muito com a esposa dele E ele quer ensinar para a gente o Slip Talk E o Slip Talk é um golpe que se não me engano tem 40 ou 60 de Base Power né, de força E é um golpe que tu pode acertar enquanto ele está dormindo E o Hidden Power, ele como é o nome né, Hidden Power Poder Oculto Aqui na nossa casinha a gente vai poder comprar mesa e cadeira para as nossas bases secretas E o Hidden Power é um golpe com 60 de força, mas ele pode ter qualquer elemento dependendo do seu Pokémon Exemplo Um Psyder que pode ter um Hidden Power do tipo ferro E outro que também é um Psyder que pode ter um Hidden Power do tipo fogo Então é aleatório Aqui a gente não pode entrar no ginásio porque tem algo invisível no caminho E já já a gente resolve isso Então a gente tem que vir para a direita e vir para a rota 120 Aqui na rota 120 a gente pode encontrar vários Kions que são nessas gramas mais altas né É a mesma coisa que as outras gramas que são mais baixas Nessa rota a gente pode encontrar Pochena, Maichena, Odish, Meryl, Absol, Kecleon e Sidot O meu Cacnia eu treinei um pouco em off e subi um ou dois níveis, mas não foi muita coisa Então ali em cima tem umas arvorezinhas para usar Kut E se não me engano tem uma Harkand ali Mas depois eu pego E para a gente prosseguir o nosso caminho A gente tem que vir para a direita e para baixo Vai ter um treinador Que vai usar Pochena uns tipos voadores E a gente atravessa a ponte Chegando na ponte vai estar aqui o Steven Ele vai estar parado e dá para ver que tem uma sombra ali A gente aperta A e algo invisível está no caminho Então a gente fala com ele e ele vai explicar o que é isso Hum, Tark, oi, faz um bom tempo Há algo aqui que você não pode ver, certo? Agora, se eu fosse usar esse dispositivo no obstáculo invisível Não, ao invés de falar dele Eu deveria te mostrar Isso seria bem mais divertido Dark, seu Pokémon está pronto para batalhar? Bom, se você estiver pronto você diz que sim Dark, mostre-me o seu verdadeiro poder, ok? Vamos usar então o Devon Scope Um Pokémon invisível agora está visível de novo O Pokémon assustado atacou E esse Pokémon que atacou a gente É um Kecleon Ele vem no nível 30 aí Eu aconselho a capturar ele Porque eles são bem raros Eles têm 1% de chance de aparecer Nas rotas 120, 121 Se eu não me engano tem na 118, 119 Então Captura aí o Kecleon Que vai facilitar bastante depois na hora de completar a Pokédex Mas se você quiser derrotar ele aí E tiver 100 Pokébolas Pode derrotar porque Todos os objetos invisíveis vão ser Kecleons Que a gente pode batalhar com eles Depois E alguns vão simplesmente fugir Como é no caso no ginásio E outros vão atacar Como esse Capturei o Kecleon Lembrando né Se tu não tiver Pokébolas aí Tu pode Depois que terminar a sua batalha Comprar lá E ir nos outros obstáculos invisíveis E capturar ele Eu vejo O seu estilo de batalha é intrigante Seu Pokémon cresceu Desde que eu te conheci em Geoforge Eu quero que você tenha este Devon Scope Quem sabe pode haver outras Pokébolas escondidas E o Steven dá pra gente o Devon Scope Pra gente Sair falando com os Kecleons agora Que vai atacar a gente ao fugir Dark Gosto de ver Pokémon e treinadores que lutam juntos Acho que você vai muito bem Bem Te vejo de novo depois ok E ele usa o Fly e vai embora Bom a parte agora tem Tem uma parte aqui da rota pra baixo Mas nosso objetivo é ganhar ginásios Então vamos voltar aqui pra cima Indo agora pro ginásio Aconselho que você esteja com os Pokébolas Nível no mínimo 33 E antes eu vou pegar aquele item ali embaixo né Porque antes a gente não podia passar por aqui Porque tinha um Kecleon Vamos usar o Devon Scope E um Pokémon invisível agora está visível de novo O Pokémon assustado atacou Vamos fugir dele Porque eu já tenho o meu Kecleon E vamos pegar esse item aqui Aproveitar né E dizer quais os que se pegam aqui Usando o Surf A Good Rod E a Old Rod Usando o Surf A gente encontra Meryl E Goldin Pescando com a Old Rod A gente encontra a Magikarp e Goldin Pescando com a Good Rod A gente encontra a Magikarp Goldin E Barboate Aqui nessa aguinha Tem essa caverna Que é a Scorched Slab Que não aparece nenhum Pokémon aqui dentro Só tem este item aqui Que é O TM Sunny Day O TM Sunny Day Ele invoca né O dia ensolarado Que é um tipo de terreno O Sunny Day Ele invoca o Sol Forte Que aumenta o golpe Dos danos de fogo E diminui o dano Dos golpes de água Fora de outras propriedades Que esse golpe tem Como a habilidade Clorofila Que alguns Keuons tem Tipo Grama Que aumenta a velocidade Quando está no Sol E o Solar Beam Ele é usado Automaticamente Que normalmente O Solar Beam Ele precisa de um turno Para carregar Então como eu ia dizendo Do ginásio Nível 33 Eu aconselho vocês Estarem ali Esse ginásio É do tipo voador O Kecklin Que vai estar aqui Invisível Ele não vai querer Atacar Já vou dizendo Os Keuons Que a líder Vai ter A líder Desse ginásio É a líder Winona Ela tem Um Skarmory Nível 31 Um Pelipper Nível 30 Um Swablu Nível 29 Um Altaria Nível 33 E um Tropius Nível 29 E um Um Como é um ginásio do tipo voador Eu aconselho a vocês Usarem golpes elétricos Gelo e pedra Mas em alguns casos isso não vai dar certo Como o Tropius Ele é um poquemão do elemento grama E do elemento voador Então é mais fácil vocês usarem fogo Gelo eu acho difícil ter nessa parte do game Mas se tiver muito bom E no Skarmory ele é um poquemão voador e ferro Então usem os golpes de fogo Esse ginásio é bem facinho Ele tem alguns puzzles de empurrar essas Catraquinhas de ônibus aqui É só girar e fazer o caminho Mas algumas vezes vocês vão ter que batalhar Nessa batalha O meu Kaknia chegou ao nível 32 E ele evoluiu Agora o Kaknia se tornou o Kaktern E vai ser um poquemão do tipo Dark no time Dizem mais E chegamos na líder Winona Antes de batalhar com a líder salve o jogo Para não precisar fazer o puzzle de novo E seguindo as recomendações que eu disse De usar esses elementos nos Keons Não tem como perder Está nível 33 É um ginásio bem fácil Ele tem muitas fraquezas Sou Winona e sou a líder do ginásio do Keon de Fortress Eu me sinto como um Pokémon ave que subiu ao céu Porém as batalhas cansativas só temos triunfado com graça Testemunhe a coreografia elegante dos meus Keons aves E eu Mas foi uma batalha bem fácil Eu não tive dificuldade não O Swablu caiu com 2 Rollout Não tive dificuldade nenhuma Ele usou o Mirror Move para copiar o meu movimento Mas um ataque tipo pedra No Layron não foi nem um pouco bom Tirou só 1 ponto de HP meu Depois ela manda o Altária E eu continuo com o Layron Pois o Rollout ainda está ativo E o terceiro hit do Rollout É muito forte e acabou quase derrotando o Altária num golpe só Rollout para quem não sabe É um golpe do tipo pedra Ele começa fraco Mas a cada vez que ele vai acertando Consecutivamente vai aumentando o dano do golpe A Winona chegou a usar uma poção e recupera toda a vida do Altária Mas ainda com o Rollout ativo e dando mais uma sequência O dano foi tão alto que ela não conseguiu resistir Com o Pelipper eu tive que retirar o meu Layron e colocar a Gardevoir Que é o meu único Pokémon que tem um golpe elétrico Eu não tenho nenhum Pokémon do tipo elétrico Sem contar que por ele ser do tipo água Ele ia resistir ao Rollout Então eu decidi não arriscar Colocando a Gardevoir com o Thunderbolt Materiai ele facilmente Mas ele acaba usando o Protect Que acaba protegendo né Do Thunderbolt Mas depois Não teve jeito Pelipper tomou o Thunderbolt E caiu com um golpe só Depois a Winona vai mandar o Tropius E eu mando o Blaze King Então usei o Fogo mesmo E usei o Blaze Kick Então ela manda o Skarmory E eu continuei com o Blaze King Porque o Skarmory ainda é fraco contra Fogo Nessa bagunça toda O Cactone acaba subindo para o nível 33 E eu ganhei da Líder Sem problema nenhum Nunca vi um treinador comandar um Pokémon Com mais graça do que eu Bem Em reconhecimento do seu talento Eu ofereço essa Insígnia do Ginásio Então a gente consegue a Insígnia Feater Da Winona Com a Insígnia Feater Todos os seus pequenons nível 70 Mesmo aqueles recebidos através de trocas Vai obedecer o seu comando Você também será capaz de usar o golpe HM Fly Fora de batalha Aqui Este é um presente meu E ela dá para a gente O TM40 Que contém o Air Waste É um ótimo golpe Do tipo voador Não é um golpe tão potente Mas ele tem Uma característica Que faça que ele não erre esse golpe E com o Fly Para quem nunca jogou Pokémon Se a gente ensinar o Fly Para o nosso Kion A gente pode voar para outros centros Kions Que a gente já visitou Resumindo a gente pode voltar para outras cidades Que a gente já visitou Kion Se é no Ginásio a gente recebe a ligação do Scott Dark Dark sou eu Como eu pensei Você ganhou lá no Ginásio de Fortran Sua força talvez Você realmente seja o treinador Que eu estava procurando Lembre-se Você tem um fã Sou eu Estarei torcendo do lado de fora Mantenha um bom trabalho E diferente dos outros HMs Que a gente está ensinando Para os nossos Kions Durante a série de detonado O HM Fly E o Surf São ótimos golpes Eu equipei o Miracle Seed no Kakiturn Agora eu tirei esse Spechar dele Que ele não precisa mais Ele já está um bom nível E coloquei ele na frente do time Para eu testar ele em batalha depois Porque Como de costume Sempre quando eu evoluo um Pokémon Eu testo ele em batalha Para mostrar para quem não está jogando o jogo Ou para quem não usa esse Pokémon E a Haricange Para quem nunca jogou Pokémon Ou não sabe Ela sobe um nível do seu Pokémon Não importa qual seja esse nível Não importa quantos XP esteja faltando A Haricange você vai usar E vai subir um nível E se eu não estou enganado Só tem oito Haricange No Pokémon Emerald Espalhado por todo o mapa Esse outro treinador Que eu acabei de derrotar Ele usa só Pokémon voadores Então não faz sentido Eu testar um Pokémon Que a recém evoluiu Contra um elemento forte Contra ele Então enquanto vai passando A batalha do Cactane de fundo Eu vou falando Por que eu escolhi ele No time O Cactane Ele não é um Pokémon muito forte Ele precisa de uma build Muito exata Para ser um bom Pokémon Por mais que ele tenha Um ataque forte E um ataque especial Bem forte também A velocidade dele É muito baixa E ele tem muitas fraquezas Mas mesmo assim Eu decidi colocar ele no time Pela imunidade Do tipo Psíquico Pelo tipo Dark E por ele ser Grama Porque tem muitos Piquiões Água e Terra Fortes Aqui na região de Rhone Na terceira geração Como o Swampert E o Shkash Que são Piquiões De Água e Terra E aí Por ele ser tipo Terra Ele perde a fraqueza elétrica Que um Piquiões De Água normal Deveria ter E ele acaba passando A ser Quatro vezes Fraco contra Grama Aqui nessa parte da rota Tem bastante treinadores Então eu espero Que você tenha comprado Bastante poções também Que você tenha comprado Aqui tem um lugar Para usar o Cut Vai ter uma Secret Base Para fazer Caso você queira E algumas Berries O que você também E muitas vezes Até mais Vem 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 Que você tenha comprado Vem 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 Vamos continuar o caminho aqui para baixo Essa ponte ainda pertence a outra rota, então são os restos que pegam aqui nessa água Para o lado esquerdo tem mais alguns treinadores, tem um item, mas não é um item muito importante E eu vou continuar para a direita Aliás, para baixo e esquerda tem umas versos para colher E para cima tem outros treinadores E vamos passar aqui para a direita, chegando na rota 121 Os que a gente pega aqui na rota 121 são o Pochena, Shuppet, Mychenna, Odish, Gloom, Wingull E o mais raro daqui ainda é o Cachlion com 1% A partir daqui eu percebi o erro e o áudio voltou ao normal Então dá like aí por favor, esse vídeo demorou muito para fazer e foi muito trabalhoso Então se inscreve aí se não for inscrito Deixa o like para mandar aquela moral E fiquem com o Dark do vídeo gravado Bom, terminamos aqui a batalha contra eles E estão me ligando Bom, agora que eu percebi Durante a batalha Que o áudio não estava gravando Então eu vou ter que pegar e Gravar o áudio por cima depois Ali em cima tem umas berries Nossa, não sabe quanto isso desanima Mas né, vamos continuar então Olha, tinha aqua ali Ok, vamos todos para o Monte Pira Então ele segue ali para o Monte Pira A mulher quer batalhar, mas eu consegui desviar ainda bem Essa aqui também vai querer batalhar Então vamos batalhar com ela Ué, não vai? Ah, então tá bom Bom, aqui surfando na rota 121 A gente encontra Tentacol Wingull E com 5% de chance a gente encontra Pelipper Se a gente usar a Old Rod A gente encontra Magikarp e Tentacol E se a gente usar a Good Rod A gente encontra Magikarp, Tentacol e Wildmare Com 20% de chance Vamos usar um surf para cá Para a direita é o caminho de Lillikov Tem mais alguns treinadores E a gente chega na próxima cidade Mas antes disso Aqui é o Monte Pira É a entrada E aqui embaixo É a rota 123 Que é uma rota que a gente já passou lá um tempo atrás E eu já falei sobre as que tem aqui Mas eu vim aqui não para lutar com os treinadores Não tem mais nenhum item importante aqui A não ser para a direita ali Que eu preciso de Cut Vai ali e tem uma Harikant Essa menininha aqui Eu amo Pokémon tipo Planta Você tem algum Pokémon desse? Oh! Você gostaria de Pokémon do tipo Grama, não é? Eu estou tão feliz E você pode levar isso Pela nossa amizade E a gente ganha o TM19 Que é o TM Gigadrain É um ótimo, 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 ótimo ataque do tipo Planta Que tem 60 de força E a gente se cura ainda E é claro Vou vim aqui E vou dar para o Cactere Ensina esse golpe aí Se tu ativar um pouquinho Tipo Grama E também se tu não tiver Pensa aí Se encaixa em alguma estratégia sua E bota Porque é um ótimo ataque Esquecemos o Absorb E abrimos o Gigadrain Agora sim A gente vai voltar Ali Que eu disse que tem Uma Harikant Ali para a direita Mas a gente vai voltar Lá para a nossa rota Depois a gente passa aqui E a gente vem para o Montepira Espero que eu tenha conseguido gravar Pelo menos O O áudio Sem estar no microfone Porque senão vai dar um baita trabalho E esse vídeo ainda vai ser adiado Vamos fugir aqui do Tentacol Nossa, Tentacol nível 35 Nossa Tem que mandar o Gardevoir Para dar um jeito nele Não lembrava que aqui Tinha porque uns tão fortes Então dá para a gente treinar Aqui até o nível 45 Dar um Psychic nele Porque ele é veneno também Então ele vai Tomar super efetivo E vamos tirar o Leiron da frente Porque se a gente continuar assim Encontrando Tentacol Que não é difícil Opa, vim no lugar errado Vim na Bus A gente vai ter problemas Vou botar a Gardevoir aqui na frente Vamos voltar lá para a rota E chegar em Lelicov Depois a gente volta aqui E vai para o Montepira Que é o objetivo principal Bom, aproveitando aqui Que eu estou encontrando Um monte de Tentacol Vamos conversar então um pouco Chegando na cidade de Lelicov Não tem muita coisa para fazer O mais importante É ter um carinha que ensina Rest Que Aqui na versão Emerald O golpe está com o nome de Sayo Saiti Não lembro o nome do Do golpe Mas depois nas próximas Gerações Mudou o nome para Rest Que é descansar Fugindo aqui do Tentacol E voltamos aqui para a rota 21 Terremoto Não remou tanto Vamos pegar aqui O Zinco Que é uma vitamina Eu acho que o Zinco Aumenta a velocidade Se não me engano Ali em cima é o Safari Só que a gente ainda Não pode entrar Porque ele vai pedir Para a gente ter uma Poké Block Case E eu também já pego Poké Block Case Só que a gente vai ter que Passar para essas menininhas Que fazem uma batalha em dupla Mas depois eu faço isso Bom Acho que eu vou dar um acelerado Nessa parte Na verdade eu vou evitar O máximo de batalha possível Aqui basicamente Cada batalha A gente consegue um item Menos essa né Os treinadores não vão Dar item para a gente Mas a gente consegue Porque se a gente ganha Daquela batalha A gente pega aquele item Se a gente ganha Daquele senhorzinho lá A gente pega outro item Mais uma batalha Ali no meio tem um item Se eu não me engano Eu acho que é Um item de recuperar status É o Max Revive Quase isso Passando por essa menina Aqui a gente chega Na cidade de Lillikov Ali embaixo Tem umas beres para pegar Vocês pegam ali Eu não vou pegar Eu pego em off depois E chegamos na cidade de Lillikov Bom vamos fazer logo O que interessa aqui né Como eu disse Tem um carinho que ensina a rest Vai para cima Desce ali na direita Tem uma casinha Aqui tem um departamento Diz Department Store Que é o shopping Grande Na cidade Na cidade O shopping grande Da região de Hoi Mas para a gente entrar nele A gente vai ter que Batalhar aqui com o nosso rival Aqui tem um museu E eu vou dar Meio que uma acelerada né Porque como eu percebi Que eu perdi o áudio Até aquela parte ali Eu acho que foi uns Vinte e tantos minutos Aqui dentro O carinha ensina a rest Para nós É um bom golpe né A gente É o rest Como eu disse E por aqui tem um item Você não lembra onde Não Vou ter que usar o Dose Machine Enquanto isso eu vou falando É um item que a gente usa Para a gente dormir A gente Dorme E a gente recupera o HP inteiro Mesmo se a gente Vem envenenado Ou paralisado Essas coisas Cadê o item finder aqui Entendeu Daí a gente dorme Restaura todo o HP E a gente consegue Se curar Tem uma Heart Scale Por aqui Que é nessa pedra Isso Nessa pedra Ué Um pokebola Eu tava esperando Uma Heart Scale Cadê Heart Scale É Aqui mesmo Heart Scale É uma escama coração Serve pra gente Ir no Em alguns lugares De ruim Tem Eu não lembro agora Eu acho que é aqui em cima Mesmo na cidade Na cidade de Lillicove Que a gente troca Uma Heart Scale Por esquecer um HM Ou lembrar algum golpe Que a gente já esqueceu Aqui tem um item É um Max Rebel Mas minha mochila Tá cheia Depois eu pego Um off também Aqui é o Contest Onde a gente vai pegar O Poke Block Case Eu já faço isso Vamos dar uma agilizada Aqui né Acho que é aqui Deixa eu ver Deixa eu ler a plaquinha Move Deleter A gente deleta os golpes Aqui E pronto Não é ele que Que cobra uma Heart Scale Pelo trabalho Agora eu não lembro Ah lembrei Na cidade de Fallabor Na cidade de Fallabor Tem um carinha que relembra os golpes Aí ele vai cobrar uma Heart Scale Então uma Heart Scale Tem ali É uma cidade bem grande Aqui tem um porto né Mas não dá pra fazer nada O porto Porque não tem barco no porto E muito menos Se tivesse barco A gente não poderia entrar Porque a gente não tem O ticket do barco Que em todos os jogos Porque elas tem um ticket Pra ir pro barco E vamos entrar aqui Entrando aqui Pra direita Vai ter esses carinhas aqui Fazendo Poke Blocks Com frutas Como eu disse Mas pra isso A gente precisa de uma Poke Block Case Que é Um recipiente né Pra gente guardar As nossas comidinhas Que a gente fez E também serve pra gente Usar o Safari Pra gente usar o Safari A gente tem que ter Uma Poke Block Case E fazer uma Poke Block Pra pegar a Poke Block Case Não é com essa aqui Como vocês viram É da esquerda Este é o bacão De recepção Do concurso Pokémon Ó Parece que você não tem Uma Poke Block Case ainda Neste caso É preciso fornecer A você uma Como essa E ganhamos a Poke Block Case Muita gente não sabe Como ir no Safari Por causa disso Agora Já esclarecemos isso aqui Olha lá A gente não vai querer participar Esse aqui são aqueles concursos Que quem viu o anime sabe Que a Mei participa E vamos fazer uma Poke Block Aqui Eu recomendo fazer Com esse carinha aqui Porque é a melhor Se tu quiser Uma Poke Block específica Mas como a gente não quiser Vamos participar aqui Com essa galera Todo mundo aqui Dá a impressão Que você sabe Misturar muito bem Você gostaria de misturar A nós De juntar a nós Sim eu sei Como fazer Poke Block Não é difícil Vou mostrar para vocês Essa aqui é a máquina Que a gente usa Para misturar As Poke Blocks Vai entrar Essa aba aqui E a gente vai ter que usar Uma Berry Eu vou usar Essa Pomeg Berry Que eu não quero E eu tenho bastante Não usem Um que vocês Tem um só Não sei o que vocês Saibam Realmente estão fazendo E é um minigame Até que fácil Aqui Tem uma setinha Ali no meu nome Dark ali no canto E quando a setinha Vermelha Do meio Passar Quando bater No trisquinho Ali A gente tem que apertar Fazendo isso Vai aumentar a velocidade No início é bem difícil Mas depois fica bem fácil Quanto mais tu acerta Mais uma cidade ganha E melhor vai ser A Poke Block Que vai ficar Fiquei em Em segundo lugar Não foi tão bem assim A gente conseguiu Uma Poke Block Purple Roxa Seu level é 23 E sua suavidade é 19 Você gostaria De misturar outra? Não A gente só fez isso Para a gente poder Usar O Safari Agora a gente pode Normalmente E usar o Safari Né? Aqui para a esquerda Vamos corar aqui Os cãos primeiro E O Lino No coisa de Poke Block Tem alguns Algumas coisas específicas Tipo algumas Combinações específicas De berries Berries que você vai usar E quanto mais tu for acertando Aquele ritmo ali Da setinha apertando A no tempo certo Maior vai ser o nível E maior vai ser a suavidade Eu acho que a suavidade Não muda Se eu não me engano E cada berry Ela tem uma descrição Se tu for apertar A Enquanto tu Forza a berry Vai aparecer Info Que aí diz tudo Daquela berry Diz se ela é azida Amarga E também Tipo de berry Tipo de berry Ah Aquele ali gosta De Poke Blocks Doces Esse aqui Gosta de amargos E também Não é por espécie Varia Igual a nature Do pokémon Vamos aqui fazer a batalha em dupla E entrar no safari Ou não Eu faço isso Depois Talvez no próximo episódio Mas Se vocês quiserem É só fazer a batalha em dupla E agora vocês vão poder Usar o safari O safari Para quem nunca jogou Ou não sabe É um lugar onde Tu paga 500 Né 500 dinheiros Aí você ganha Um Pokebolas Acho que 30 safari balls Que são Que eu acho que Você só usa no safari E lá você não batalha Com os pokeons Você acha o pokeon E joga uma Pokebola nele Se ele não ficar Ele vai continuar ali Você joga outro Joga outro Até capturar Ou ele vai fugir Ou algo vai acontecer Né Eu vou fazer um Né Eu vou deixar para o próximo episódio Porque daí eu consigo fazer um guia mais explicado Do safari Bom Vamos entrar aqui no No Monte Pira Né Seguir o Tinhaqua E Conseguir Para seguir a história Né Bom Entramos aqui no Monte Pira E o Monte Pira é o cemitério de Hoenn Né Ele é uma torre dentro de uma montanha Então Aqui nessa torre A gente encontra Chupets E nos andares mais altos Né Quando você vai subindo mais A gente pode encontrar Do quinto em diante Ou do quarto em diante Não lembro agora Duskull com 10% Então tem pokeons selvagens aqui E é um lugar cheio de lápides e tal Tem bastante treinadores Até o topo E a gente pode ir subindo Por ali né Que daí lá em cima Tem um ótimo prêmio E aqui a gente continua A principal Agora ao contrário De sempre que eu faço Em vez de fazer o secundário Depois o principal Vou fazer o principal Aqui porque agora Tem que correr contra o tempo De refazer o áudio Que eu perdi Basicamente a metade do vídeo Aqui fora do Monte Pira E a gente encontra Outros que é uns Aqui a gente encontra Chupet Vulpix E Wingle Nesses matinhos Vamos subir aqui Aqui não tem nenhum Trajador aqui por enquanto Aqui a gente tem o TM48 Skill Swap Que a gente troca A habilidade nossa Com a habilidade inimiga Na verdade é o contrário A gente troca a habilidade inimiga Pela nossa Vamos continuar subindo E chegamos aqui Nesse lugar Com Névoa Aqui tem a Max Potion Tem vários itens Esparados aqui Nas lápides Se não me engano Tem um aqui também É uma Ultra Ball Mas agora Minha mochila não está cheia Né Porque As Pokebolas Ocupam espaços De Pokebolas Não espaços De itens E vamos Subir aqui pra cima Que o Team Aqua Está aqui E aqui vai ter Algumas batalhas Né Não tem caminho pra cá Vamos ter que batalhar Com ele mesmo Ha Azar pra você Se você Viesse mais cedo Você só teria Que lutar Contra o Farcote Team Magma Mas você chegou agora Você tem que lutar Contra nós Bom Vamos dar uma aceleradinha Aqui né Na batalha Contra o Team Aqua Né Que não é uma batalha Tão importante Assim Nossa Que batalha importante Vamos dar um Tudorbolt Nele Vamos ver se ele morre Com um HKzinho E já era Pro Carvanha E ele só tinha Um Pog1 Também É melhor Trocar o Gardevoir Porque o Team Aqua Eu uso Bastante Porque é uns Dark Por mais que Seja Team Aqua Vamos aqui Batalhar com mais um Realmente não tem como escapar Não Team Magma Veio na nossa frente Não podemos Ficar para trás Mais uma aceleradinha Né Batalhas contra Zubat Essas coisas Exatamente Um Zubat Vamos dar um Blaze Kick nele Já era Para o Zubat Ele sobe Para o nível 40 Sobe para o nível 40 Derrotamos Membro do Team Aqua Eu pensei que você fosse Um dos Magmas Que você decidiu Voltar aqui Agora temos uma batalha Em dupla Você Nós o vimos lá No Monte Chaminé Você não tem Nenhuma equipe Por que você está aqui Ah Eu sei Você tentou Se juntar ao Team Magma Mas eles Recusaram Bem Não acho Que vão Deixar você Se juntar ao Team Aqua Engano Engano O seu Eu sou O protagonista Eu tenho que Derrotar vocês Potena E Warmer Vai ser Muito fácil Ganhar Isso aqui Vamos dar Um Double Kick No Potena E um Thunderbolt No Warmer Um golpe só E Um Potena Também vai ser A mesma coisa Um golpe só O Gardevoir Subiu para o nível 35 Derrotamos O Potena Também Não precisou Nem do segundo Hit Do Double Kick E ele vai mandar Um Carvanha Agora eu dou Um Double Kick Não Dou um Blaze Kick No Zubat E um Thunderbolt No Carvanha Critical E também Vai morrer Para o Thunderbolt Esse está Nível 30 Não é um nível Tão baixo Mas eu já estou Com o Blaze Que é nível 40 Derrotamos eles Se você vai mexer Com alguém Então seja o Team Magma Se você quer se juntar Ao Team Aqua Nós podemos Considerar Lemos 1200 E vamos Vim aqui em cima O Archer vai estar aqui O líder do Team Aqua Vamos ver o que está acontecendo O Team Magma E Maxi Ficou à frente De nós Mas Nós já temos O que queríamos O Red Orb Preservado No Monte Pira Eu Arte Agora tenho Em minha posse Agora vou trazer O nosso objetivo Final Ok equipe Vamos dar o fora daqui Ah não Isso não pode Acontecer Não só o Blue Orb Até mesmo O Red Orb Foi levado O Blue Orb E o Red Orb Nunca devem ser Separados Eles pertencem Um ao outro O que esses homens Querem fazer Com as duas esferas Hum Oh sim Foi o Team Magma Que veio E levou O Blue Orb Em primeiro lugar Bem Na pressa Deixaram este Para trás Eu não poderia Imaginar Qual poderia Eu não poderia Imaginar Qual poderia ser Tradução estranha Eu quero que Leve isso Talvez Possa ser útil De alguma forma A gente ganha O Magma Emblem O emblema de magma Ah Blue Orb Levados Eles nunca devem Ser separados Blá 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 E O Blue Orb E o Red Orb Serve para invocar Os lendários Browndown E Kyogre Mas Eles levaram O contrário O Team Aqua Levou o Red Orb Para acordar O Kyogre Que o certo Seria o Blue Orb E o Team Magma Usou O Blue Orb Querendo Não pode usar Escape Rope Querendo acordar O Ground Então está tudo Trocado Eles levaram Os Orbs errados Vamos descer Vamos descer E aqui Nessa parte Do Monte Pira Tem uma parte De matinhos Aqui nessa nevoa Tem alguns Que são diferentes Dos encontros Aqui nessa parte De nevoa Aqui no topo Do Monte Pira A gente encontra Shupet Duskull E com 2% De chance A gente encontra Chimeco Tem alguns itens Na Lap Diz Mas não são Nada de importante São Potions Revives Essas coisas Vamos então Ver se aqui Já dá para usar O Escape Rope Não dá para usar O Escape Rope Porque não faz sentido Não tem que atravessar De a pé Então E usar o Escape Rope Lá no Início do Monte Pira Mas isso já nem Faz sentido Porque lá A gente já pode sair Vamos atravessar Aqui Encontrar outro Shupet Uau Um Shupet Nível 27 E eu estou com Blazer Nível 40 Os cães aqui São muito fracos Pelo nosso nível Agora Vamos voltar Para Lily Cove E fazer O que a gente Tem que fazer Né Em Lily Cove E no próximo vídeo A gente já sai De Lily Cove Muita gente Tem dificuldade Em sair da cidade Porque o jogo Realmente não diz O que a gente Tem que fazer Bom Atravessamos aqui Vamos aqui Vamos aqui No Safari Vai Derrotamos elas E vamos mostrar O Safari Rapidinho Aqui Né Para quem não conhece Bem vindo Na zona Safari O que você conseguir Pegar Só 500 Gostaria de brincar Na zona Safari Sim Vamos dizer que sim E recebemos 30 Safari Balls Bom Eu disse que eu ia Vim aqui Depois No próximo episódio Né Mas Vamos fazer assim Eu boto aí Na edição O Safari É dividido Em várias partes Essas aí São as partes Essas aí Que estão aparecendo Cada parte A gente encontra Certos Cães E vai estar aí Na edição Também Os cães Que encontram Em cada parte Também tem partes Em cada Cada parte Tem alguns lugares Que a gente consegue Ir com a Match Bike E com a Acro Bike Como vocês podem ver Aí no mapinha Aqui é o lugar Da Acro Bike E na esquerda A gente encontra O lugar da Match Bike Como é que a gente Acha aqui Um Odd Óbvio O Odd É o mais Simples Que tem aqui E como vocês viram Só tem a opção Ali de jogar Porque bola Né Não peguei o Odd Temos a opção De bola Que a gente joga A Safari Ball Poké Block A gente dá Um Poké Block Nosso Que a gente fez Pokémon Comer Aumenta as chances De capturar A opção Andar A gente anda Pra frente E aumenta também A chance De capturar Mas ele pode fugir Também Na Poké Block Ele também pode fugir E fugir E a gente Foge da batalha Vamos ver se eu consigo Capturar aqui Um Odd Vamos dar uma acelerada Né Não consegui capturar O Odd É o Odd Mais rebelde Que eu já vi Geralmente é fácil Né As vezes eu jogo Uma Poké Block Sem querer No Odd E eu pego ele Pegamos o Odd Vai pra nossa box E aqui tem uma casinha Alivia os pés cansados Rest House Vamos ver o que tem aqui dentro Se você colocar Poké Block No Feeder Pokéons São atraídos Por ela Os Pokéons Com o mesmo tipo De natureza São atraídos Pela Poké Block Certa Como ele disse Tem alguns lugares Que a gente pode Colocar As Poké Blocks Para atrair Alguns Pokéons Se você usar Poké Blocks Em Pokéon Selvagem Não será tão rápido De ele fugir Não use Suas Poké Blocks Em Pokéons Que não fogem Facilmente Eu não tenho Poké Blocks Mas eu peguei Um bom número De Pokémon Você pode melhorar Suas chances De capturar Ficando mais perto Deles Antes de atirar As Flarebongs Bom Ele corrigiu Ele que eu disse Não dá Aumenta a chance De captura E A Poké Block Diminui a chance De ele correr Aqui tem um lugar De usar Surf Eu vou usar Um Surf Aqui E é uma recomendação Que vocês capturem Um Psyduck Porque o Psyduck Ele aprende ótimos HMs Aqui Não sei se eu vou Conseguir achar Mas se não Pega em off Olha aí De primeira Um Psyduck Ele é ótimo Para prender HMs Igual o Zigzagoon E depois Na No próximo Na próxima parte Do detonado A gente vai precisar De vários HMs E o Psyduck Vai ser bem útil Pegamos o Psyduck Muito bom Como eu disse Vai estar tudo na edição Os Pokémons Que Que dá para pegar Aqui no Safari Separadinho por áreas Eu não me engano Se tem separação Por áreas Mas se tiver Está ainda Na edição Vamos andar Aqui Com a Match Bike Eu estou com a Acro Estou com a Match Bike Vamos ver Ah Eu estou com o Item Finder Acro Bike É E o Safari Ele acaba Quando você termina As futebolas Ou quando termina O tempo Que é o número de passos Você pode dar Um certo número de passos Que se não me engano É 300 ou 500 passos Depois ele te puxa Ali de volta E acaba o teu tempo Não importa Se tu gastou Todas as Poké Locks Gastou as Poké Bolas Não importa Vamos para o lado Lembrando que para fazer Esse movimento aqui É B para cima Juntos E Jim Dong Não deu tempo De ver os canos Que tem aqui O tempo acabou Seu Safari Terminou Terremoto E pronto Agora vamos para a cidade De Mirkovo Fazer a batalha Contra o nosso rival E Acho que era isso O vídeo Não lembro Se tem mais alguma coisa Ele vai estar aqui Deixa eu ver se meus canos Estão Estão Vamos aqui Batalhar com a May Oh Ei Dark Está comprando também? Eu comprei um monte De bonecas E cartazes Claro Eu também peguei Um monte de Pokémon Estou evoluindo eles Bem Também Estou preocupada Se você está levando Seus canos corretamente Dark Quero lutar com você Mostre-me Os seus canos Dark Sim O Pokémon Que eu evoluí Não poderá Não perderá Do seu Pokémon Dark E Vamos aqui Batalhar com a May E ela mandou Um Tropius Ótima escolha O Blaze Vamos aqui Dar um Blaze Kick Nele E derrotar o Tropius Errei o Blaze Kick Usou Stomp Se não me deixar paralisado Está bem Está bem E está bom Está bem Super efetivo E 1 Hit 1 Hit K.O. Um golpe E já era Agora me dá um Marshtomp Ela não tem o Swampart Ainda E Cacturne Como eu disse O Cacturne Ele é para Counterar os outros E vamos Counterar aqui O Marshtomp Da May Que eu não tenho Um Pokémon É Se bem que Eu ia dizer que não tem Um Pokémon elétrico Mas como o Marshtomp É terra Ele é um Pokémon Só fraco contra a grama Giga Drain E Já era o Marshtomp O Marshtomp E o Swampart São uns muito fracos Contra Contra a grama Acho que o Cacturne Vai subir de nível Aham Nível 34 E agora vai usar Um Slugma Eu não tenho Porque um de água Contra o Slugma Vou usar Gardevoir Que não é a melhor Escolha Mas já está bom Vamos dar um Pseque Vai que a confusão Não mata Pronto Viu? As batalhas Contra a May Contra o rival Não necessariamente A May São fáceis Do de colo Eu não tenho Eu não tenho Porque um voador Nem Inseto Porque um de água E grama Vamos aqui Dar um pseque Aqui nele E como eu estava Dizendo As batalhas Contra os rivais São fáceis Menos aquela Se tu viu o detonado Você sabe Acho que foi Na parte 4 Parte 4 Do detonado A gente perdeu Para a May Porque é a batalha Mais difícil do jogo Quem viu Viu e sabe Por que E o resto Como a gente Já tem um bom grupo De pokémons De vários Elementos Fica fácil Derrotamos ela Lembro quando Eu batalhei com você Dark Na rota 103 Essa batalha Ajudou a te deixar Mais forte Não foi? Ganhamos 2040 Vou voltar para Little Root Em breve Eu peguei um grupo Decente De pokémons E minha pokédex Está ótima Por isso Eu vou para casa Para mostrar A meu pai Dark O que você vai fazer? Coletar todas as insígnias? Ginásio? Vai desafiar na liga pokémon? Bem Enquanto você coleta As insígnias Dark Eu vou dedicar A minha pokédex Eu vou terminar Antes de você Até mais E Está aí Agora a gente Está livre para Ir aqui Mas antes Alguém tem que me ligar Como sempre Aqui é o Departamento de História Como eu já disse É uma loja de vários E vários andares E tem aqui Um item que é muito bom Você comprar Você está fazendo Eu seguindo o detonado Que eu também vou Comprar Espera aí Que eu desci A escada de volta Acho que é Com vocês Estou Aqui tem HMs E TMs Não HMs não Tem TMs Muito bons Nesses aqui Nem tanto Mas os Os TMs 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 Não são HMs Não São bons São aqui Vale a pena Você gastar O dinheiro Aqui Que é o TM38 Incêndio poderoso Pode até queimar O inimigo É o Fire Blast É um ótimo ataque Tipo fogo Se tu tiver um Percão tipo fogo Compra aí Ou não Vai que Tu tem outro Ou não Melhor ainda Se tu tiver Outro Percão Posso aprender o Fire Blast Como o Giga Drain É um ótimo ataque O Thunder aqui É um ótimo golpe Mas pode errar muito O Blizzard também É um ótimo golpe Mas pode errar muito Então Eu não vou comprar Já o TM15 É o Hyper Beam É um ótimo ataque Normal Do tipo normal E ele precisa recarregar Depois do turno Que você usou De tão forte Que é o golpe Então vamos ensinar Aqui o Fire Blast Para o meu Blazik Ele vai vir aqui embaixo Não Não vai vir aqui embaixo Ah é Porque eles ficam Numerados Cadê o Fire Blast Eu pensei que Vinha por ordem Mas ficam Numerados bonitinhos Vamos usar aqui O Fire Blast Usou TM Contém Fire Blast E vamos ensinar aqui O Blazik Que é um ótimo ataque Tipo fogo Vai ajudar bastante Tanto nos próximos Ginásios Quanto na Liga Vou tirar o Peck Porque é um ataque Voador Ele é 35 Não que um ataque Voador seja ruim Mas ele é bem fraco Então Eu também não quero tirar O Blazik Porque o Blazik Ele Tem um pouquinho mais De chance de acertar E tem um dobro De PPS Então vamos tirar O Peck Que não está sendo Muito útil Esquecemos o Peck E aprendemos O Fire Blast Bom Vou encerrando O vídeo por aqui Se você Assistiu até aqui Deixe aí O gostei Isso vai ajudar Muito Tanto o canal Quanto a série Se inscreve Se não for inscrito Ajudou a pegar Alguma coisa aí E achou um item Que você não viu antes E Valeu Falou Falou E aí